Música Você é forte pra caralho Não é nascido, você é forte pra caralho O que é isso? Bota dois quilômetros fora, mas só vai você, pô! Isso! Boa! 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 Desce mais a mão, vai! Sobe! Sobe! Boa! Boa! Tô falando que ele tá com a unha gravada, pô! Boa! Boa! Boa, viu? Boa! 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 Aquele ponto está tirando! Não, porra! Cadê o Adelbub? 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 Aperta direito! Vamos lá, Leandro! Vamos embora! 20 segundos, bicho! 50 anos! Vitoriza aqui! 20 segundos! Vamos lá, vamos lá, cara! Bora, primeiro! Boa! 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 Boa!